Fala pessoal, beleza? Aqui é Clóvis do canal Zib Class com mais um vídeo sobre dica rápida no ZBrush e dentro das novas ferramentas do ZBrush 4R8. E nesse vídeo a gente vai ver como a gente cria um Brush Nano Mesh a partir de um Insert Mesh que estiver ativo aqui no ZBrush. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai vir aqui, vamos inserir aqui uma primitiva só para a gente ter acesso ali ao nosso amigo Quarente Brush ali e vamos mudar aqui o material, a gente vai vir aqui, vamos ler aqui o Brush que a gente já criou, é o Insert Brush que a gente já criou nos outros vídeos, né? Então eu vou vir aqui agora, vou pegar ele, ok? Ele já tá aqui, eu vou fazer o seguinte agora, vou pegar aqui um plano 3D, primeiro vou vir aqui em Edit, Ctrl N, vir aqui em Current Tool, pegar o plano aqui, inserir ele aqui, aqui, Edit, Make Polymesh 3D, Polyframe, Geometry, vamos vir aqui em Reconstruct, Subdivise, Surface, mais uma vez, ok, deletar aqui o Heiger e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui ó e vamos criar um Nano Mesh Brush, né? A partir de um Insert Mesh que estiver ativo ali, então a gente vai vir agora aqui e criar esse Insert, esse Nano Mesh Brush. Pronto, ele criou, ele até assume ali, aqui o ícone aqui, tá escrito ali Zmodeler, mas é pra gente acionar aqui, começar aqui a trabalhar aqui, inclusive se você vier aqui ó, ele cria esse Insert, esse Brush aqui, né? Mas o Zmodeler, ele tá aqui preservado, ok? Então você tem, ele cria isso aqui pra você, você pode vir aqui e salvar aqui esse Nano Mesh Brush, mas o seu Zmodeler, Zmodeler tá aqui preservado, ok? Então a gente vai vir aqui agora, vai apertar, vai apertar, como ele assumiu aqui a condição de Zmodeler, a gente já aperta a barra de espaço e vamos vir aqui em Polígono, vai posicionar o mouse aqui em cima do Polígono, vamos vir aqui e apertar a barra de espaço e tá aqui em Insert Nano Mesh, vamos vir aqui em Poligroup All e agora vamos inserir aqui o nosso, nosso, nossa primitivo é que tá aqui dentro do, desse Insert Mesh aqui, desse Insert Multi Mesh aqui, você pode trocar também, vir aqui e pegar o espiral aqui, posicionar aqui e pronto, você já inseriu ali o seu Nano Mesh, ok? A gente pode fazer o seguinte também, a gente vem aqui, deixa eu tirar, dar o Ctrl Z, né? Se inserir aqui novamente, a gente pode vir aqui em Nano Mesh também, vir aqui e ver, fazer as alterações que a gente precisar aqui e não quer usar mais não, vem aqui em Nano Mesh, pronto, ele desliga ali, você não tá usando mais, pode pegar qualquer outra primitiva aqui. A gente pode fazer o seguinte também, a gente pode criar aqui uma geometria, né? Que você quiser, ou fazer algum, algum modelo que você quiser, né? E por exemplo, eu vou vir aqui agora, eu vou em Edit, vou vir aqui dar Ctrl N, vou vir aqui em Current Tool, vou pegar aqui o espiral, por exemplo, inserir aqui, opa, Ctrl N, vamos inserir, Edit, Make Polimestres 3D, pronto, tá aqui o nosso espiral, você pode fazer alguma edição nele, por exemplo, sei lá, você pode querer vir aqui em Deformation, né? E dar um Bend nele, por exemplo, ó, aumentar ele aqui, dar um Flat nele, sei lá, fazer alguma edição nele que você quiser, né? Aí você vem aqui, vou vir aqui, por exemplo, vou clonar essa condição aqui, vou agora pegar um Insert Mesh qualquer aqui, vou pegar esse, esse Insert aqui, eu vou pegar aqui qualquer condição aqui, vou ligar aqui o nosso amigo Gizmo e vou pegar aqui esse, esse modelo Keynote aqui, pronto, ele substituiu ele, se você continuar arrastando aqui ele vai mudando com o Gizmo ligado, né? Então vou pegar esse, esse modelo aqui, esse Insert aqui, ok, desligar aqui o nosso amigo Gizmo, né? Vira aqui agora, vou vir aqui agora em Plane, que deu Plane 3D aqui, por exemplo, clicar nele aqui, aqui, ver se vai aparecer, não, vou inserir ele aqui novamente, pronto, tá aí, o nosso amigo, e vou agora é chamar aqui o Zmodler, né? Vou pegar aqui o B, Z, M, tá aqui, Zmodler, e vou agora inserir aqui, vou clicar na letra M no teclado, e vou pegar aqui o, essa primitiva aqui que a gente criou, né? Então a gente vem aqui e insere ele aqui no modelo, ó, tá aqui selecionado, ah, a gente vem aqui na barra de espaço, né? Vou aqui, posicione aqui no em cima do polígono, vem na barra de espaço, vem aqui em Insert Nano Mesh, e posicione em cima e pronto ali, ele cria pra gente, né? O Insert Nano Mesh ali, posso dar Ctrl Z aqui, vir aqui novamente, como ele sumiu ali, a condição do Zmodler ali também, eu peguei ali o Brush Zmodler pra fazer isso, a barra de espaço, aliás, vou apertar a tecla M, aqui, vou pegar aqui a, o espiral, e vou, é, posicionar aqui em cima, a barra de espaço, Nano Mesh, Polygroup All, e inserir aqui o meu, Nano Mesh aqui, ok? É assim que a gente faz, pra criar aqui, agora você pode vir aqui e salvar aqui, pra você não perder aqui o seu, eh, Brush aqui, dar algum problema pra ele com o seu Zmodler, você vem aqui em Save As, salva onde você quiser, e tá aí o seu, insert, o seu Nano Mesh Brush, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, é bem curtinho, foi muito simples, e se inscreva no canal, clique lá em joinha se você gostou, deixe aqui o seu comentário com relação a esse vídeo, se você tá com alguma dúvida, fala aqui que eu vou responder pra você em tempo hábil, e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, obrigado! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!